A gente estacionou aqui, né? Acho que sim. E cadê meu carro? Você pagou o parquímetro? Claro que eu paguei. Sam, cadê meu carro? Alguém roubou meu carro! Peraí, fica frio, Din. Eu tô frio, alguém roubou meu... Opa, Din, Din, peraí, peraí, peraí. Relaxa, calma, relaxa. O Impala 67, era seu? Bela? Então, desculpe, eu mandei rebocar. Você o quê? Ele tava todo ferrado. Tava nada! Estava quando eu acabei com ele. O que você tá fazendo aqui? Passeando de arte. Você é Alex. Tá trabalhando com aquela senhora? Gert é uma velha amiga. Fala logo, qual é o golpe? Não tem um golpe. Tem um monte de velinhas lindas como Gert por toda a costa leste. Vendo talismãs, faço sessões pra elas se comunicarem com os gatos mortos. Não te falhei, armação, nada é real. O conforto que eu forneço é muito real. Como consegue dormir a noite? Em lençóis de seda, rolando nua em grana. Qual é, Sam? Espero essa atitude dele, mas de você? Você atirou em mim. Mas só pegou de raspão. Você é gato, mas é meio dramático. Você sabe o que tá vendo aqui? O tal do navio fantasma é real. Eu sei. Obrigada por dizer a Gert que o caso não foi resolvido. Não foi. Ela não sabia de nada. Agora ela parou de me pagar e tá querendo respostas certas. Olha, você pode sair fora antes de causar mais problemas. Pegaria o carro se fosse você. Antes de acharem o arsenal na mala. Tchau. Posso atirar nela? Não em público.